Música Ela já não gasta mais de mim Eu vou cambiar toda minha vida Se eu goste dela Mesmo assim Eu que perda Eu que perda Eu que perda E depois Eu que perda Ela já não é mais a minha Que perda Eu 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 que perda Não é fácil recuperar Se dá muito a pintar No grande amor Pertinho lindo Pois ela era uma rosa Ela era uma rosa Surtrazena 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 Era uma rosa E mandava No meu coração 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 E ela já não gasta mais de mim Mas se eu goste dela Mas se eu goste dela Mesmo assim Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Você? Que pena Não Eu não posso chorar Eu não posso chorar Eu vou me refatar Pois a vida continua Pois a vida continua Pois a vida continua Não vou ficar sozinho no meio da rua No meio do navão Inspirando a TV que alguém me der a mão E dela amando a mão Ela já não gosta mais de mim Mas se eu goste dela mesmo assim Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena Que pena, que pena E dela amando a minha irmã